Mais de 12 mil empresas brasileiras receberam apoio da Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimento, Apex Brasil, para exportar bens e serviços e também atrair investimentos estrangeiros em 2015. Um balanço com as principais ações da Agência Federal foi apresentado hoje em São Paulo. Os números da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos foram divulgados em almoço com jornalistas. No total, 12.200 empresas contam com o apoio da Apex. Nós tivemos um aumento de 14% das empresas apoiadas pela Apex este ano. E as empresas que nós apoiamos dentro do mesmo setor exportam 30% a mais do que uma empresa que a Apex não apoia. O balanço mostra que a Apex atua em 84 setores. Destaque para o crescimento expressivo em comparação com o ano passado da arte contemporânea e cafés especiais. No total, a agência levou empresas do país para mais de 880 eventos internacionais, com destaque para Estados Unidos, França e Alemanha. No acumulado do ano até final de novembro, mais de 55 bilhões de dólares das exportações do Brasil foram das 12 mil empresas que contam com o apoio da Apex. Só o grupo de 32 países contemplados no Plano Nacional de Exportações, lançado em junho deste ano, foi responsável por 70% do total dessa movimentação, 38 bilhões e meio de dólares. Para 2016, três novos setores passam a fazer parte dos projetos da agência, engenharia, biotecnologia e implementos rodoviários. E tem também três novas frentes de ação, mulheres, jovens universitários e tecnologia assistiva. Nós esperamos para a exportação no ano que vem um grande ano, nós achamos que a balança deve bater 30 bilhões no ano que vem, portanto, dobra em relação a esse ano. Esse é um grande momento para as empresas brasileiras olharem para a exportação e a Apex está aqui exatamente para isso, para capacitar essas empresas médias, pequenas e até grandes para que possam exportar cada vez mais. Difícil resistir, né? Esses sorvetes são produzidos em máquinas brasileiras que ganharam o mercado internacional depois de um empurrãozinho da Apex. São mais de 20 equipamentos que vão para 60 países. 50% da produção já é exportada, metade para os Estados Unidos. A história da empresa com essas delícias começou lá em 1985 com essa máquina aqui, que produz 200 picolés por hora e é campeã de vendas até hoje. Mas 30 anos depois, o negócio cresceu, ultrapassou as fronteiras do Brasil e olha esse equipamento aqui, é certificado para Estados Unidos e também Canadá. Em 2006, nós percebemos a nossa gama de produtos já estava grande e nós começamos a buscar outros mercados. A Apex nos apoiou inicialmente na participação de feiras, principalmente na Itália e Estados Unidos e continuamos até hoje com eles.